Ah! Maraísa, que susto! Oh meu Deus! Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo Hoje vou mostrar a maquiagem que eu faço todos os dias Não se assustem, ontem no sábado eu fui na dermatologista Doutora Kathleen, quem não segue, por gentileza, seguindo ela no Insta E aí eu fiz laser aqui na olheira e algumas manchinhas do meu rosto Então por isso que eu estou toda marcada Mas ó, não sei problema algum Vou chegar mais perto, porque eu quero mostrar essa maquiagem pra vocês Me perguntam como eu faço todos os dias Se é rápido, se é demorado, se é cansativo Eu já me acostumei Mas vamos chegar mais perto e ver isso daí como funciona Tô corajosa mesmo, né? Ó, aqui, o laser Mas ok, isso daqui vai sair e tudo mais E aí vai ficar a pele linda e maravilhosa Eu já passei produtor solar, já passei todas as coisas que eu deveria passar antes Antidade, não sei o que, tudo mais Ok, a minha base de sempre, que eu amo É a Studio Fix Fluid da MAC Essa base que eu mais gosto, ela tem uma cobertura alta Mas se você falar pra mim, Maraísa, eu não gosto de cobertura alta Eu te indico essa daqui, Make B, como chama? Color Adapt, correto? Minha cor essa daqui é a Mel E minha cor da Studio Fix Fluid MC42 Tudo, tudo que eu falar aqui tem embaixo no box de informações Então é só vocês darem uma olhada Então eu sempre começo com a base, correto? Aqui é um pincel de topo reto Porque eu prefiro, eu acho que ele espalha melhor A maquiagem E eu passo primeiro o pincel, o pincel, perdão Primeiro a base Pra depois passar o corretivo Isso é uma questão de escolha Tem pessoas que preferem passar o corretivo Depois a base Então assim, eu acho que aí já é de cada um Deu pra perceber, né? Como ela já cobriu bastante As marquinhas, os edemas desse meu laser Então, ó Cobriu essa espinha louca que resolveu aparecer Então assim, já Ela tem cobertura de média pra alta Falam aí, se eu não me engano Mas eu adoro Ó, aí já tá a marquinha Aí você pega o restinho Eu sempre coloco no dorso da mão Pega o restinho, vamos lá Espalha isso daqui Eu não sei se eu vou cortar esse vídeo Vamos ver com quanto tempo ele ficará Aí eu vejo se eu dou cortes ou não Mas eu pretendo não cortá-lo, tá? Pra vocês verem como que é realmente O meu dia a dia na maquiagem Foi, foi, foi Não esquece da raiz, tá? Não esquecer da raiz Tem um restinho aqui que eu posso usar posteriormente Vou usar Aqui Como eu tô mais manchadinha Eu uso um corretivo Mas se eu achar o corretivo Ele tava aqui, né? Isso, linda Eu uso um corretivo É que cor? Gente, cadê o corretivo? Pausa dramática Pra eu achar o corretivo Peraí Achei, ele tava na minha frente Então É um corretivo Dá pra ver aqui Aqui dá pra ver melhor Ele é pêssego Tá certo? Esse é da Urban Decay Naked Skin Mas não precisa ser dessa marca Pode ser qualquer um Pode ser pêssego Pode ser um pouquinho Alaranjado Coral Aí você dá umas Ó, ó, ó Umas marquinhas Na região problemática Problemática Aqui também tá problemático Peraí Esqueci desse daqui Pronto Aí eu vou com uma esponja Tá? Minha esponja Essa esponja eu uso só pra esse corretivo Desse tom Que é, ó Fica pêssego um pouco rosado E aí eu ponho Só na região Só, só Aqui Eu não vou além Correto? Maraíla, isso é todo dia? Ah, sim É que eu crio o costume Então eu faço isso voando Muito rápido É... Aí depois sim Eu vou pro meu corretivo Esse daqui é o Red Ant Cream Concealer Da Nars É... Eu gosto de cobertura Eu gosto Sempre gostei de cobertura Então a gente cobre Até o nosso passado Correto? Então faz esse triângulo legal Vamos lá Ilumina isso E cobre Eu gosto de cobertura Se você não gosta Sabe? Nem passa corretivo Minha mãe nem passa corretivo direito Então aí é de cada um Vou pra esponja mais suja E pá Pá, 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 pá Feito uma louca Vai Acho que agora eu acelero Por gentileza Não esqueçam De dar uma passadinha aqui, ó Pegou o resto do corretivo Que tava na esponja E espalha pra cima Tá? Então Batemos tudo isso E agora Eu coloco um pó Um pó pra Selar Entenderam? Pega um pincel Se ele pega um pincel Se você quiser Grande, pequeno Posso? Eu devia ter pego É Já pegado outro pincel Mas ok Aqui Esse daqui no caso É da Marina Smith O amarelão Que está acabando Eu gosto bastante dele E a luz mudou Por conta do sol, tá? O sol ele abaixou Eu gravo sempre com luz natural Então por isso que Deu uma mudada na luz Mas eu continuo a mesma Foi? Foi Nessa parte, tá? Eu prezo Nessa parte eu prezo Tô inchada, gente Por conta do É Do laser Mas é isso que eu faço Foi Agora eu vou pro blush Por que eu vou pro blush agora? Porque eu gosto Que ele meio que assente na pele Sabe? Eu gosto que ele Como eu vou explicar? Parece que depois Se eu passar no final Parece que ele vai estar muito evidente Se eu passar ele agora É Ele Sei Vai mesclando na minha pele E nisso eu fico mais natural Mais natural uma vírgula Porque eu tô passando muito blush ultimamente Eu estou exagerada Eu sei Eu sei Mas eu gosto E esse daqui é o Moulte Soleil Cor bronzeador Que eu tenho Eu não sei quanto tempo É um vício É barato E eu indico Vamos lá Ó Dá aquele sorriso Nossa Em direção às têmporas As têmporas No caso A têmpora daqui A têmpora daqui, né? Ó E aí Maraísa Levou uma chinelada na cara Por quê? Porque Maraísa não tem medidas Maraísa no caso sou eu Aí o que eu faço? Como eu sei que eu levo chinelada na cara De propósito Eu sei que eu faço isso Eu venho aqui, ó E dou uma Desfumada Pra deixar algo um pouco mais sutil Um pouco, tá? Nem tanto mais sutil Posso passar o chinel de pó mesmo Pra dar um mar de sutileza Pra fingir Que eu não gosto tanto assim de blush Mas eu gosto Tá? E passei no nariz também Aí eu venho com o iluminador O iluminador Eu comprei um da MAC Que eu estou apaixonada Ele se chama Golden Deposit Acho que assim se pronuncia Assim, acho que dá pra ver melhor Golden Deposit E ele é lindo Ele é um dourado maravilhoso Eu amo iluminador dourado Eu quero que vocês vejam A cor dele realmente Eu não sei se vai dar pra ver isso, gente Mas é de uma riqueza Que só Deus na vida dele Ó, vocês vão ver no meu nariz isso Oh Olha pra isso Olha Para Apenas pare Ó, conseguem? O sol resolveu voltar Se Ó Se for bem É capaz de vocês verem Aqui Foi? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai que coisa linda Olha, eu sou louca Eu não era assim com o iluminador, viu? Eu virei No final do ano passado Mais ou menos No meio do ano passado Eu fiquei um pouco neurótica Com iluminadores E agora eu quero iluminar Tudo Tudo Eu quero iluminar meu corpo Me deixem Gostou? Ai gente, se você não gostou Eu não sei Mas eu amo Aqui Foi Foi Então Você faz o que agora? Você limpa a sua mão Que tá suja Você limpa o dorso da sua mão Com um lenço umedecido Comprar bem baratinho, tá? Mas não tão baratinho assim Comprar um que você possa passar Na sua sobrancelha, por exemplo Não compra aquela marca que você desconfia Comprar uma marca ok até Aí passa aqui Na sobrancelha pra tirar o Excesso de Base Tá? Que a gente passou Eu vou pro olho O olho é a coisa mais simples do mundo Uma sombra marrom Essa daqui é a Top Coffee Da Eudora Dedo anelar Passa no olho Nossa Olha a dificuldade É isso aí Dedo anelar Passa no olho Viu? Aqui No outro lado A mesma coisa Dedo anelar Passou no olho Dedo Eu vou falar dedo do meio Dedo médio Pra dar uma esfumada Ai desculpa Ó Dedo médio Dá uma esfumada Ai gente que louca Ó Pegaram? Então O dedo anelar agiu como O pincel de depositar E o dedo do médio agiu como Aquele pincel De esfumar Maraisa Você não vai usar pincéis? Eu vou Sabe por quê? Porque hoje eu vou colocar Uma cor Uma cor não Um brilho E Se vocês me perguntarem Você sai com esse brilho Durante o dia? Sim Eu saio Porque eu acho Que não tem dia E não tem hora pra brilhar Shine bright Like a diamond Já dizia Rihanna Então Eu vou Colocando com uma sombra Eu posso colocar Eu poderia colocar com o dedo Vocês querem colocar Vou colocar com o dedo De um lado o pincel E do outro lado com o dedo Pra quem não tem pincel Essas coisas Não brigarem comigo Essa sombra se chama Midnight Rodeo Rodeo E ela é absurdamente linda Quando você passa no olho Ela brilha de tal forma Que Ó Quando você deposita Ela brilha mais Olha Vejam só Vou depositar No outro lado também Olha pra isso Você pode até subir um pouco sim Não tem problema Nada te impede De brilhar Dez horas da manhã Ninguém te impede Tá? Ninguém Ó Percebam? Como eu já tô Ai que coisa mais linda Pronto Acabou Não vou passar tanto assim Vai Não vou passar tanto Conseguem ver? Não Não exagerei Tá? E aí Delineador Eu tenho passado sem delineador Todos os dias Porque Não sei Uma doença Balmy Balmy sempre Esse daqui É um da Veleda Balmy sempre O tempo inteiro A sombra Da onde eu mostrei Vou mostrar Essa daqui Agora o delineador Eu tenho usado Da Maybelline Esse daqui É o Master Precise Precise? Não sei Aqui eu preciso chegar mais perto Tá gente? Então vou pegar um outro espelho Porque Não tem como Eu vou fazer só uma Linhazinha No olho Nada demais E aí Quando eu estou afim Eu puxo o gatinho Quando eu não estou afim Eu não puxo o gatinho Hoje eu acho que eu puxarei Tá? Creio que puxarei um gatinho hoje Ó Bem fino Viram? Quase nada Muito fino Vem do outro lado Tem um cachorro frenético Lá fora Eu venho do outro lado Mesma coisa É só Pra fazer um volume Também Quando você aplicar a máscara Eu estou falando Quer dizer Ou melhor Eu estou fazendo essa maquiagem E falando com vocês Por isso Que está demorando tanto Mas Normalmente No máximo Explodindo Explodindo Dez minutos Eu faço isso Tá? No máximo Porque Eu já Manjo dos Paranauê A louca Eu já conheço O meu corpo Já conheço O meu rosto Então eu faço Mais rápido Eu quero fazer O delineado Eu vou pegar O outro espelho Ó Levanta aqui Um pouquinho E foi Gente O cachorro está frenético Mesmo lá fora Me desculpem Pronto Foi um lado Agora vamos pro outro Vai ficar igual? Não vai ficar igual Mas a gente tenta Levanta aqui E foi Puxa mais um pouco E é isso gente Deus no comando Deus no comando O delineado Não tenho passado Lápis Até o canto Inferior Dos olhos Desculpa Eu aconselho no nariz Estou com a energia Eu passo Tenho passado Até aqui Assim o meio Quer ver? Deixa eu ver O cachorro mais sensual Mais sensual Eu cansei de passar Até o canto Cansei Então eu tenho Passado mais assim Na área externa Correto? Aí vocês vão Eu falo muito Correto E muito Entendeu Eu tenho percebido Isso nos meus vídeos Vou parar Estou me policiando Para tal Estou prestando atenção em mim Para mudar esse vocabulário Abranger com outras palavras Não posso me limitar Toda hora Falar Entendeu? Não posso Só isso Toda hora Correto? Entendeu? Temos que ir abranger esse vocabulário Não é mesmo? Araísa E aí agora A hora da máscara A máscara Ela vai levar meia hora Para você passar Essa daqui Do caso É a Day Real Da Benefit Vai levar bastante tempo Eu vou explicar Só como eu faço Primeiro Primeira camada Nos cílios superiores Fiz uma camada Aqui do lado Vou para esse lado Volto Segunda camada Vou para esse lado Depois Cílios inferiores Cílios inferiores Depois Terceira e última camada E fechou Vou fazer isso Depois eu volto Maraísa Não tenho dinheiro Por favor Uma máscara mais barata Volt Super Lashes Se bem que eu não estou achando Ela tão barata assim Acho que ela está uns Trinta e poucos reais Né? Tenta e nove Sei lá Eu fiquei um pouco assustada Mara Também não tenho dinheiro Para o corretivo Uma opção mais barata Fit Me Número 30 É o médio escuro Que fica legal Na pele negra Eu ia falar Nas peles negras Na pele negra Na minha Na minha mãe Na minha irmã Fica ok Em peles mais escuras Eu tenho minhas dúvidas Tá? Eu acho que faltaria Uma cor Que isso pisse Agora é a sobrancelha Agora é a sobrancelha Que eu deixei O meu negócio aqui Achei Agora é a sobrancelha Aquele ponto Que todo mundo fala Toda hora Maraísa Você não vai fazer Micropigmentação Maraísa Maraísa Faz micropigmentação O que você acha De fazer sobrancelha Fio a fio Gente Vamos lá É o seguinte Eu não tenho vontade De fazer fio a fio Eu não tenho vontade De fazer micropigmentação Se tá todo mundo fazendo Que legal Que bom pra todo mundo Se você quer fazer Que legal Que bom pra você Porém Eu não quero Eu me sinto bem assim Preenchendo minha sobrancelha Com lápis Que no caso É o Master Master Shape Perdão Da Maybelline Na cor Castanho Então Eu me sinto bem assim Eu me sinto bem Eu não vou morrer por isso E sabe Eu não tenho problemas Com Sabe Não tenho problema Em fazer a sobrancelha Todos os dias Não tenho problema Em acordar E a sobrancelha Não estar completamente Preenchida Eu preencho O que eu acho engraçado Que me irrita É que a sobrancelha Um fio é pra cada lado Mas até aí Gente Nada é perfeito E Deus não dá asa cobra Então assim Eu não me preocupo com isso Sabe Se você se preocupa Fica de boa Porque eu não me preocupo Eu falo isso Porque as pessoas Toda hora falam Mara Faz Porque você não faz Micropigmentação Você ficaria linda De micropigmentação E ia melhorar muito Sua sobrancelha A micropigmentação Nanananana Micro Micro Fio a fio Fio a fio Micro Eu não quero Obrigada Entendam Por favor Eu não estou sendo grossa A questão É que a perfeição Tá chegando num limite Num limite Ou num patamar Que é Eu não sei É tudo muito Muito feito Muito montado Não que eu não seja montada Porque olha quanto A maquiagem Eu passei em mim Mas deixa a minha sobrancelha Mano Deixa ela Tô de boa Tá Então é isso Eu não vou fazer Por hora Fio a fio Essas outras coisas aí Micropigmentação Eu não tenho vontade De fazer Minha sobrancelha Não é simétrica Não será simétrica Porque Perfeição não existe E Estamos aqui pra isso Porque a questão é essa A perfeição não existe E nós não vamos alcançá-la Fechou? Batom Cleópatra Da Liz Brancelha Sardenta Já que eu fiz a louca Passei um monte de brilho Vamos deixar uma coisa aqui Mais clara Deixa eu passar nesse Cílio aqui Ai Brancelha Sardenta Liz me mata com esses batons Eu amo os batons dela Todos 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 Aqui ó E sucessinho de audiência Aqui E Oi É isso? É isso Ó Aí você me fala Maraísa Sua louca Você faz isso todos os dias? É Praticamente todos os dias Fechou? Fechou? Não Aqui não tá legal Agora sim Sim Praticamente todos os dias eu faço isso Eu vou voltar pra longe Peraí A gente já volta Sim Faço isso praticamente todos os dias A única diferença é Por exemplo Não exagero na sombra Ou então não passo sombra alguma Ou não passo delineado Só lápis de olho E máscara Máscara Eu tô viciada Eu sempre passo Blush E iluminador Tenho passado todos os dias E às vezes Dependendo como for Dependendo o local que eu vou Eu vou lá E passo uma base mais leve Como a do Boticário Que eu indiquei pra vocês Tá? Tudo é questão de adaptar Isso sou eu Essa sou eu Isso é como eu me sinto bem Como eu gosto de fazer Todos os dias E não leve esse tempo todo Que levou esse vídeo É Como eu falei No máximo Explodindo Eu faço isso em 10 minutos E se necessário for Eu consigo fazer uma maquiagem Em 5 minutos Que eu acho legal É eu fazer isso a próxima vez Uma maquiagem de 5 minutos Desculpa a coceira no nariz Eu estou com alergia Essa semana eu acendi incenso Direto Feito uma louca Me ferrei Me desculpem mesmo Então é isso Tudo que eu usei Aqui embaixo No bloco de informações E no final Ficou uma maquiagem até Ó Ok né gente Uma maquiagem Plena Achei plena Achei plenitude total Espero que vocês tenham gostado Nem parece mais a pessoa Que abriu o vídeo né Então é isso Muito obrigada por assistir Fique com Deus Um beijo Até o próximo vídeo E ah Por gentileza Me sigam no Instagram Arroba BLZ interior Tá E deem uma olhada No blog também www.blzinterior.com.br Mil beijos Tchau 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 tchau